A sabedoria de Salomão deve ser estudada por todos aqueles que desejam uma vida financeira próspera. Afinal de contas, Deus concedeu a ele uma imensa sabedoria e discernimento em conhecimento muito grande. Está registrado lá em 1ª Reis 4,29. Toda essa sabedoria veio acompanhada de uma grande riqueza, tão grande. Salomão foi o rei que teve mais riqueza, mais bem e honra em todos os tempos. Está lá em 2ª Crônicas 1,12. O melhor de tudo é que Salomão deixou essa sabedoria registrada, boa parte dela registrada na Bíblia. De maneira que a gente pudesse estudar, aprender e aplicar isso na nossa própria vida. Por isso eu estou aqui para te falar sobre 4 ensinamentos financeiros de Salomão que você pode aplicar hoje na sua vida. Então o primeiro ensinamento é o momento perfeito não existe. Faz o que você tem que fazer hoje. Eclesiastes 11,4, versículo 11, de 4 a 5 diz assim Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Todos sabem que Deus abre portas, mas cabe a nós entrarmos nessas portas. Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Muitas vezes nós não entramos pelas portas abertas porque acreditamos que o momento não é propício, que não é o tempo certo. Assim a gente deixa sempre para depois a realização dos nossos sonhos. Adiamos os nossos sonhos de abrir um negócio próprio, de concluir os nossos estudos, de aprender um idioma novo. Nós adiamos porque acreditamos que o momento ideal para realizar essas coisas ainda não chegou. A verdade é que o momento ideal nunca vai chegar. É isso aí. Nunca vai chegar. É isso que Salomão enfatiza em Eclesiastes 11. Se a gente ficar olhando o tempo, observando o vento, nunca a gente vai fazer nada. Isso é triste dizer porque eu vejo tantas pessoas com diversos sonhos que nunca foram tirados do papel sequer. Existe uma multidão de sonhadores e uma minoria de realizadores. Sonhamos muito e realizamos pouco porque a gente espera o tempo perfeito. E o momento de fazer é agora. É hoje. Até porque não sabemos o caminho do vento. É um grande ensinamento para você poder estar pensando. Então vamos lá. O segundo ensinamento é A diligência gera prosperidade. Provérbios 12, 24. Diz assim, ó. As mãos diligentes governam, mas os preguiçosos acabarão escravos. Que provérbio interessante, né? Existem diversas passagens escritas por Salomão que nos incentivam a viver diligentemente. Afinal, como o próprio Salomão disse, a diligência conduz à riqueza. Provérbios 14, 23. A realização dos sonhos. Provérbios 13, 14. E ao reconhecimento. Provérbios 31, 28 a 31. Mas o que é ser diligente? Diligente é a qualidade daquela pessoa que ela é rápida, cuidadosa, zelosa, ele tem foco e que está sempre de prontidão. Agora refleta comigo uma coisa. Você tem vivido diligentemente? Você tem sido rápido em suas atividades? Você tem sido zeloso e cuidadoso naquilo que você faz? Você tem estado de prontidão para as suas atividades diárias? Cara, é claro que ninguém é perfeito. Não estou falando de perfeição. Mas isso não deve nos impedir de buscarmos a perfeição naquilo que fazemos. Assim como a própria palavra diz e nos incentiva, né? Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus 5, 48. Então, seja diligente. Tenha foco no que você faz. E a terceira coisa é trabalho inteligente gera sucesso. O Eclesiastes 10, 10 diz assim, ó. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha que interessante, né? Essa foi uma das verdades bíblicas sobre o dinheiro e sobre o trabalho que mais impactaram a minha vida. Afinal de contas, sempre dei importância para o trabalho duro, mas eu negligenciava o trabalho inteligente. Afiar a lâmina quer dizer, em tempos financeiros e profissionais, pode ter significado diferente para cada pessoa. Para alguns, significa melhorar suas qualificações, lendo livros, fazendo cursos, se especializando de alguma forma. Para outros, pode significar melhorar os processos de seus negócios. Escolhendo melhores fornecedores ou terceirizando tarefas. Para mim, afiar a lâmina seria produzir mais em menos tempo para que eu tivesse tempo livre, tá? Percebe a diferença entre trabalho duro e trabalho inteligente? Isso é muito interessante, né? E a quarta dica é tenha várias fontes de renda. Eclesiastes 11, 6, diz assim, ó. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Essa segunda dica também me impactou muito, impactou muito a minha vida, tá? Ter apenas uma fonte de renda é extremamente perigoso, porque, como nós sabemos, os empregos não são vitalícios. Empresas podem quebrar salários, incluindo os servidores públicos, eles podem ficar difasados, tá? Enfim, infelizmente temos a tendência de achar que nada vai acontecer com a gente, que sempre teremos nossa renda e que sempre estaremos empregados ou mesmo que nossos negócios sempre vão ser lucrativos. Agir assim é como colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, tudo vai se quebrar. E diante disso, eu te pergunto, se amanhã você deixar de receber a sua principal fonte de renda, como é que vai ser? Como vai ficar a sua vida? Como você vai conseguir manter a sua família? Você conseguiria viver de forma digna por quanto tempo, sabe? Quanto dinheiro você tem guardado? A verdade é que a resposta da maioria dessa pergunta é negativa. Afinal, muitos possuem apenas uma fonte de renda. Não se engane, uma das melhores maneiras de criar uma estabilidade financeira legítima e real é ter múltiplos fluxos de renda. Inclusive, eu quero dizer para você que isso é comprovado já, tá? Isso já é comprovado. Você precisa ter múltiplos fluxos de renda para poder não passar esse sufoco. Isso é um conselho que o meu pai sempre me deu. Eu tenho uma profissão e ele falou assim, filho, você precisa ter outra profissão engatilhada e caminhando junto com essa para que no dia que isso der problema, você tenha uma outra coisa. E quando deu problema aqui, por não ter ouvido meu pai, eu não tinha aqui. E tudo meu ficou desequilibrado. Mas enfim, depois de ter ouvido, obedecido, aprendido, ter tomado umas pancadinhas, eu aprendi. E mesmo assim, a gente tem que estar sempre se precavendo contra esse tipo de situação, tá? Se você gostou desse vídeo, se você achou coerente para você, compartilha com seus amigos aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu espero ter servido de luz na sua vida, viu? Até a próxima. Deus te abençoe. E se inscreve no canal.